Só tem uma chance mano, se você errar a cabeça já era, esquece. Ah, já tô no jogo. Ah, eu, ah. Você é sempre uma menininha? Isso requer mais energia do que a minha bateria contendo. Eu queria trocar de arma. Eu queria. Caralho. Puta merda velho, peguei a bomba. Não pega não, não pega não. Não pega o que? Não. Já pegou a escopeta? Isso deve ajudar. Isso deve ajudar. Isso deve ajudar. A gente tem uns bagulho também Aperta a setinha pro lado Que não é o analógico Aí ó, tá vendo? Você solta a energia Eu solto esse bagulho Aí você passa em cima e pega Ah, sei lá, cada um tem uma função Você comprou o que aí, velho? Sei lá Ah, o que você comprou? Não sei não William, a gente tem que abrir espaço Oita, caralho Corre, William, pro espaço Abre espaço E aí Ah Fudeu, tô sem bala Isso deve ajudar Para se defender dessa ciência sombria Tô sem bala, William Ah, não, tem nada Ai meu Deus, nada, nada, nada Só tô com uma pazinha só Onde fica a arma aqui, velho? Essa arma é uma bosta, cara É ruim O que é aqui? O que é aí? Ajuda aqui, ajuda aqui Sei lá Ai, o que corre, William? O que isso faz? Uma ferramenta adequada Isso requer mais energia Eu não tenho dinheiro, mano Você tem dinheiro, William, para abrir ali? Como que abre? Vai lá na porta e aperta o quadrado Não Sem energia Talvez tenha algum gerador Ai, caralho Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Tô morrendo Ai, Jesus Meu Deus Ai, caralho Ai, caralho Eu vou cair Tô morrendo, cair Cair, eu falo, eu vou deitar O personagem tá sem vida Dá, dá patada nele É, mas olha o tanto que é, porra Amundi Vem, velho Vem, velho Vem, velho Segue os cara Ah, moleque Peguei a Type 100 Uma ferramenta adequada Para se defender Dessa ciência sombria Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho Eu já estou muito bacana. Ai meu Deus, eu travei. colocar uma bala entre os olhos fui treinada para isso e eu trago oi 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 tem que me salvar aonde eu tô num buraco aqui velho e também como assim o louco como que você caiu aí sei lá a nossa ilha e agora eu não tenho bala que o que eu faço sei lá também atrás meu deus que susto tá travando cara ai meu deus meu caralho ilha foi de você acabou lado aqui velho o meu deus aí por que o meu mano tô sangrando um índio cai vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, tô sangrando muito velho eu faço isso é o Caio? Nossa, eu comi um pão ali que eu tô... É louco, eu vou me ensinar agora. Caralho! Se liga! Isso, e agora? Tá assistindo? Tô sozinho. Uma ferramenta adequada. Eu tô com um cara aqui agora. Eu revivi. Cadê você? Porra, cadê você, mano? Você saiu, Willian? Não, mano. Eu entrei de volta. Agora eu tô procurando vocês. Você tá onde? Isso deve ajudar! Porra! 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 Nossa, eu tenho um cara com bomba! Eu vou procurar um chocão aqui. Eu vou procurar um chocão aqui. Eu tô junto com um cara aqui, mano. Mas eu tinha que achar vocês. Eu tenho um cara aqui. Ah, eu desativi vocês. Ah, era você, é como... É, você aqui? É, Onda 10 mano. Ai, droga. Salva aqui alguns. Eu tô sangrando muito. Isso deve ajudar. Olha lá, tem um... Como é que é? Isso foi um mordeiro? Não. Não, eu conheço só. Isso era diferente. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cara explode, velho. William, tá vindo uns bichão nervoso agora, mano. Ah, eu vi. Só faltava você e o cara, né? Meu Deus. Meu Deus. Ai, velho, me travaram. Ai, mano. Que isso? Putz, isso aqui. Nossa, caraca. Caramba, isso tá até ardendo. É que você esquece de picar, mano. A Lissa tá aqui, mano. Tchau, tchau.